Tô em casa vendo histórias dos amigos Me perguntei por que eu não tô ali Sozinho e triste com a TV ligada Botei uma série que eu nem assisti Me perguntei o porquê Se eu vivo de farra, sou da revoada Porque vou sofrer por uma bandida Igual só danada, tenho 10 na bala Quer saber como é minha vida Eu sou outro nível, chamas danada Hoje é revoada Descendo e subindo, bebê Vem pro paredão Vou pro meu colchão Sobre a minha vida Arrasta pra cima Arrasta pra cima É mais uma que explodiu, bebê Eu tô em casa vendo histórias dos amigos Me perguntei por que eu não tô ali Sozinho e triste com a TV ligada Botei uma série que eu nem assisti Me perguntei o porquê Se eu vivo de farra, sou da revoada Porque vou sofrer por uma bandida Igual só danada, tenho 10 na bala Quer saber como é minha vida Eu sou outro nível, chamas danada Hoje é revoada Descendo e subindo, bebê Vem pro paredão Vou pro meu colchão Sobre a minha vida Arrasta pra cima Arrasta pra cima Quer saber como é minha vida Arrasta pra cima, bebê Arrasta pra cima